Está à procura de ofertas e cupons de desconto no Boticário em novembro de 2023? Este vídeo é para você! Bem-vindo ao canal Descubra Promo, seu guia das melhores compras, onde vou apresentar todos os cupons e promoções disponíveis no Boticário podendo obter até 50% de desconto e frete grátis e muitos brindes. Se você quer ficar por dentro de todas as promoções e cupons de desconto, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, sempre estamos de olho nas melhores ofertas e cupons para você economizar ainda mais. Lembre-se que para validar seus descontos, é necessário que você ative as páginas promocionais respectivas listadas na descrição desse vídeo e já coloque os produtos no seu carrinho. Caso contrário, você pode perder o desconto das ofertas mostradas aqui. Vamos às ofertas! No Beauty November, produtos com até 50% off e ganhe 2 miniaturas em compras acima de R$ 199. No Beauty November da perfumaria masculina, ganhe até 30% off. Com o Beauty November, na perfumaria ganhe até 40% off. Aproveite nosso lançamento ao Migos Pet, com até 30% off. Produtos para cabelos, com até 30% off. Fragrâncias Egeo Divertidas, com até 40% off. Ganhe frete grátis nas compras acima de R$ 299. O lançamento do novo L.E.A.U.D. Lilicon até 18% OFF Portinari Absoluto, com até 20% off. Expedition E.A.U.D. Parfum 95ml, com 20% off. Black Desodorante Colônia 100ml, ganhe 9% off. Loção Hidratante La Casa de Papel Bela Cial, com 50% off. Gold Desodorante Colônia 100ml, com 9% off. Diz Desodorante Colônia 100ml, com 40% off. Na compra de 3 ou mais itens para corpo e banho, ganhe frete grátis. Protetor Solar e Serums, com até 50% off. Seus combos das marcas preferidas para cuidados gerais com até 40% off. Lançamento intenso e do Arraso Palette Batom com até 20% off. Semanalmente temos ofertas, que podem chegar até 60% off. Acompanhe no nosso canal. E agora os cupons de desconto do Boticário Novembro de 2023. Para validar seus descontos, é necessário ativar as páginas promocionais respectivas listadas na descrição deste vídeo. Na sua primeira compra ganhe 10% off. Use o cupom Bem-vindo 10. Fez uma compra acima de R$ 299? Ganhe 10% off. Use o cupom Quero10. Leve necessaire mais 3 miniaturas em compras acima de R$ 299. Use o cupom QueroMimos. 10% off em itens vendidos e entregues pela Kamikado, exceto panelas e eletros. Use o cupom Achado10. Ganhe brindes comprando acima de R$ 299 no site ou app do Bouty. Use o cupom QueroMimos. Garanta uma loção noturna nativa e spa lançamento Orquídea Noire em compras acima de R$ 99 no site ou app. Use o cupom MeuMimi. Se interessou por algum cupom? É só ativá-lo pelo link que está na descrição e comentários e será direcionado para a página selecionada. Adicione o produto ao carrinho, digite o cupom e o desconto é aplicado automaticamente. Estas eram as ofertas e cupons do Boticário que tinha para lhe passar hoje. E se você está procurando por outros cupons de desconto, deixe um comentário aqui embaixo que nós vamos buscar para vocês. Aproveita e deixe seu like e inscreva-se no canal, que sempre vamos trazer conteúdo para que você possa economizar. Obrigado por assistir.